O fornecimento da alimentação escolar, popularmente conhecida como merenda escolar, é um trabalho muito importante, voltado à garantia de um direito dos alunos, que é a alimentação de qualidade na escola. Para tanto, nesse curso, serão abordados os seguintes conteúdos. No módulo 1, que tem como título Alimentação na Escola e a Profissão de Cozinheira, são abordados o histórico da atividade, sua importância e o perfil dos profissionais que atuam nas cozinhas nas escolas. Já o módulo 2, Aspectos Legais da Alimentação Escolar, aborda as informações necessárias aos profissionais da cozinha sobre a legislação que rege a alimentação escolar. O módulo 3, As Contaminações dos Alimentos, aborda o conceito de contaminação e os possíveis danos físicos, químicos e biológicos que afetam a saúde de quem consome. O módulo 4, Como se dá a contaminação dos alimentos, mostra quais as condições necessárias para que um micro-organismo chegue e se multiplique nos alimentos. No módulo 5, As Contaminações do Ambiente, você vai estudar de que maneira o ambiente de trabalho, os utensílios e as pessoas podem se tornar fontes de contaminação. Já o módulo 6, Boas Práticas de Higiene do Ambiente, aborda as estratégias e técnicas para se evitar a contaminação dos alimentos oriundas do ambiente de trabalho, dos utensílios e das pessoas. O módulo 7, Boas Práticas para a Conservação dos Alimentos, mostra técnicas e estratégias usadas para se evitar a contaminação dos alimentos durante o armazenamento. E o módulo 8 tem como tema Cuidados com a Água e Destinação do Lixo e aborda as formas pelas quais são evitadas contaminações por meio da água e do lixo. Todos esses assuntos serão tratados sob a coordenação da professora Gianice de Azevedo Aguiar, que é Mestre em Nutrição pela Universidade Federal de São Paulo, Unifest, e nutricionista atuante em programas de alimentação escolar. A merendeira tem um papel fundamental na qualidade da alimentação servida ao aluno, ela quem prepara essa alimentação, ela quem tem os cuidados com os alimentos aqui na escola. E é por isso que é importante ela se capacitar procurando orientação, procurando informações sobre como atender bem esse aluno, com essa alimentação bem preparada, nutritiva e distribuída aos alunos, dentro então aí daquela questão da atenção básica ao aluno. Legenda Adriana Zanotto